Hoje eu vou mostrar para você em detalhes a estratégia que a gente utilizou para um de nossos clientes para alcançar 18 vezes o retorno sobre o investimento de mídia. Acompanhe aqui agora no V4 Case. Como sempre, dê o seu like ou dislike para a gente saber se esse conteúdo está sendo relevante para você. Também comenta aqui embaixo, depois do vídeo, quais são as suas percepções que você mais gostou e também sugestões de pautas para o V4 Cases. E se inscreve no canal para receber conteúdos de marketing todos os dias da semana. Em outro vídeo aqui do V4 Cases, eu comentei para vocês a respeito de uma landing page um pouquinho da estratégia do Fórum Gramado de Estudos Turísticos que ia acontecer em abril. Pois é, ele aconteceu e a gente tem alguns números aqui, um feedback bem legal para mostrar para vocês da estratégia como um todo o que a gente fez. Se você ficou curioso para ver esse vídeo, aqui no cantinho vai aparecer alguma coisa para acessar ele, mas eu te explico aqui um pouquinho sobre o que é esse fórum. Ele é o primeiro no Brasil, foi feito em gramado aqui no Rio Grande do Sul, um baita ponto turístico, um grande ponto turístico aqui do nosso estado, falando sobre turismologia, passando esse conhecimento tanto para pessoas que estudam isso, tem uma galera que é focada só nisso, e também para cidades que estejam interessadas interessadas em se capitalizar em cima do turismo. Foi o primeiro, então tinha bastante questões ali que foram acertar, mas foi um grande sucesso, tanto para a cidade, quanto também para o pessoal organizador. Então como é que a gente chegou nesse projeto? O Denner fez uma palestra lá, para o sindicato da região do turismo, e esse pessoal ouviu falar da gente, que a gente era focado em performance, focado em resultados, que lá na cidade, naquela região, tem bastante agência, mas todas elas são focadas bem na parte de criativo, bem na parte de artística, o que é legal, só que não era o que eles queriam, eles queriam vender ingressos para o fórum de gramado. E daí que a gente entrou nesse projeto. E como é um evento, tem questões bem peculiares que você tem que tomar atenção, como a data, tem que então sempre rolar essa demanda antes, questões de lotes também, mas felizmente nós já tínhamos esse know-how para prestar para esse projeto, para esse cliente. Então o que eu vim aqui apresentar para vocês hoje, é a estratégia como um todo, alguns números que a gente encontrou, e também o porquê que a gente fez algumas coisas do jeito que a gente fez. A primeira coisa que a gente fez foi que a gente colocou no ar as campanhas o quanto antes. A gente nem tinha ainda a verba de mídia toda disponível, mas o importante é a gente colocar alguma coisa no ar. Por quê? Porque a gente precisa testar coisas diferentes para um cliente que nunca tinha botado nada online. Então isso faz parte do processo, a gente já está acostumado, vários clientes que chegam até nós não tem nada no online, ou nunca fez nenhum tipo de investimento de mídia orientado. Então nós já temos a expertise e a gente sabe que tem que testar no início, tem que botar bastante coisa diferente no ar e ver como o público vai responder. Então aqui no quadro eu trouxe mais ou menos esse processo. O que é? A gente tinha R$4.500 para esse projeto e a gente conseguiu liberar R$1.000 no início já para utilizar. O que a gente fez? Colocamos R$1.000 em várias campanhas de teste. Ali a gente tinha em diferentes canais, a gente tinha com diferentes ganchos para diferentes públicos e cara, deu bastante coisa errada. Isso que é o legal, que na verdade é o que a gente esperava que acontecesse. Algumas coisas não iam dar bem e é o que a gente queria excluir de toda essa campanha para quando a gente investisse a grana mesmo focada para a venda, para a conversão, a gente não gastar essa grana no que não funciona. Botou aqui no testes o que não deu certo, elimina e nem se fala mais nisso. Como por exemplo, uma das coisas que a gente utilizou como mote foi de que Gramado, é uma cidade turística, o pessoal vai para lá também para curtir a cidade, e nesse evento tinha o Domingo Livre. Então a gente pensou, vai para o evento e ainda curta o Domingão em Gramado. Só que infelizmente esse gancho não deu certo, mas foi um teste que a gente teve que fazer. Poderia dar ou poderia não, não tem como saber antes de colocar para rodar. E outras coisas deram certo, como utilizar os palestrantes. Palestrante é palestrante de renome, como o cara que trabalha com Rock in Rio, outros turismólogos, outros arquitetos também, urbanistas bem conhecidos no meio, não para mim, mas para o meio lá era muito relevante. Então mostrar essas pessoas deu muito certo. E é o que a gente depois botou aqui para sempre otimizar, e é onde a gente pegou essa grana aqui em geral e colocamos aqui. Com isso, a gente conseguiu alguns números que eu também trouxe aqui no caso para vocês. Então, para vocês terem uma noção, a gente teve um alcance de 142 mil pessoas diferentes, e impressões, 462 mil pessoas. Uma coisa legal de apontar também, é que essas impressões aqui, uma parte bem grande, a gente conseguiu através do AdWords, fazendo o display de remarketing. O que é isso? A pessoa entrou no site do fórum, entrou na landing page do fórum de gramado, ele ia receber depois o remarketing através do display do Google. Então, em sites parceiros, aonde ele fosse, se estivesse no YouTube, ia aparecer o banner embaixo do vídeo, ia aparecer o banner ali em cima dos vídeos relacionados. Então, ele sempre ia ficar sabendo sobre o que estava acontecendo. E através desse display, a gente também foi mostrando as diferenças dos lotes. Ó, cara, está acabando o segundo lote, está acabando o período para tu comprar. Isso ajudou bastante para trazer acesso de pessoas que, na hora não compraram, mas com esse senso de urgência, voltaram para a página e acabaram fazendo, ou deixando seu contato, ou até depois comprando. Vocês devem estar também se pensando, por que a gente gerou lead, né? No outro vídeo eu falo, mas aqui eu vou explicar também. A gente gerou um lead com nome, e-mail e telefone, porque o pessoal lá, do fórum, podia ligar para esse pessoal, para saber se eles tiveram algum problema, para saber se conseguiram comprar através da plataforma online. Porque tem uma galera, uma demografia bem grande dessa galera, que é um pessoal mais velho. Então, talvez eles não tinham tanta confiança de fazer a compra no online, mas se conversasse com alguém lá do fórum, o pessoal da organização, e mandasse o boleto, sei lá, via e-mail ou via WhatsApp, eles criaram alternativas para fazer converter essas pessoas. Então, mesmo assim, a gente gerava o lead, né? Botava ali o nome, e-mail, telefone dele, ia para a página da compra do ingresso, e se não efetuasse a compra dentro de dois dias, né? Não se confirmasse a compra, o pessoal lá da organização ligava para eles para confirmar se estava tudo ok, se precisava de alguma ajuda, que foi muito importante para a gente conseguir esse número de vendas. Então, beleza. Geramos nisso 976 leads diferentes, a um custo de R$ 4,80. Cara, foi um custo bem legal, teve bastante interesses, e esses leads aqui, era realmente com todos os dados, os dados certinhos. Então, foi muito legal, e desses 976, geramos 200 vendas. Então, se você for só pensar na questão de vendas, de pessoas que realmente se interessaram e compraram, aqui deu 20%. Então, de pessoas que geraram o lead, acabaram comprando, que é muito legal também. Esse custo por venda daí ficou em R$ 23,42. Então, alguns outros pontos legais dessa campanha, dessa estratégia que a gente utilizou, foi que esse display que eu falei do Google Display, que a gente fez, para mostrar para essas pessoas ali no YouTube e tal, foi só 3% do nosso assinamento ali. Então, sempre que quiser fazer um remarketing, tem um grande impacto, coloca lá a tag do AdWords, coloca do Analytics, conforme vocês vão fazer, e mostra para essas pessoas que passaram pela sua página, através do Google Display, que é muito barato, e tem um impacto bem grande. Outra coisa legal, foi que a gente começou essa campanha, toda no Brasil inteiro, e depois a gente percebeu, que o Sul e o Sudeste é onde tinha mais interesse, então a gente eliminou, nessa passagem aqui dos nossos testes, para a campanha já otimizada, a gente cortou o resto do país, só ficou com o Sul e o Sudeste, o que nos ajudou a chegar nesses números, e uma coisa legal, é que um problema grande desses tipos de eventos, é quando é o primeiro, todo mundo fica relutante, será que é legal, será que não é? A gente trouxe isso para um lado positivo, dizendo que, cara, é o primeiro, e o que a gente vai falar lá, não tem lugar nenhum, então estratégias que a gente for mostrar lá, técnicas, tudo é novo, que vai ter lá, então não vai achar em outro lugar, como esse mercado é sedento, por conhecimento, não é muito explorado, nessa questão de eventos, então deu muito certo, a galera foi lá, também para conhecer o que tinha de novo, e ouvir os palestrantes, que eram muito qualificados. Se você gostou da estratégia, e está buscando um parceiro, para fazer algo assim, para a sua empresa, nós da V4, temos a nossa assessoria, então entra no site, v4company.com, e conheça mais, lá no site, e também aqui embaixo, na descrição, você vai encontrar o link, para o nosso curso, consultor V4, lá nós ensinamos o método V4, e tudo mais que você vai precisar, para entender um pouco, dessas metodologias, que eu mostrei aqui hoje, e também como colocar isso de pé, para o seu cliente, então acessa aqui embaixo, e saiba mais. Mas se você está procurando alguém, para te auxiliar, e te acompanhar durante esse processo, nós temos também a franquia V4, que é exatamente isso, além de ensinar a metodologia, nós também te acompanhamos, desde a época de aprendizado, até depois, quando estiver aplicando tudo isso, junto com o cliente. Então aqui embaixo, tem também o link, para você conhecer sobre a micro franquia, vai lá e conheça. Meu nome é Gustavo Pontim, sócio executivo da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.